Antes de começar o vídeo, eu só queria mais uma vez parabenizar o canal pelos seus dois anos de existência, que a gente já gravou o vídeo de mensagem, mas eu vou reforçar. E até porque hoje, dia 7, também é meu aniversário, né? Eu tô fazendo aí 3.2. Inclusive, esse já é o terceiro aniversário que eu passo com o canal ativo, né? Porque o primeiro foi logo na criação dele, que foi no dia seguinte, aí teve ano passado. E agora é esse ano. E pra mim é um crescimento diário, é um passo a cada dia. E esse vídeo foi tão sem querer assim. Eu já tinha gravado esse vídeo, já tinha o planejamento de postar ele logo, mas quando eu fui colocar, porque normalmente eu faço uns 15 dias antes uma organização das próximas duas semanas, né? E quando eu fui colocar, ele caiu exatamente no dia 7. Eu falei, nossa, é um presente pra mim, que é o vídeo das minhas vozes favoritas do K-pop. E eu gostei muito de fazer. Eu espero que vocês também gostem de assistir. Vamos pro vídeo, então. Então, assim, né? Comentário sobre o Airwet. Basicamente, foi o que me chamou a atenção. Oi, gente. Eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Poper. E hoje você vai ver, junto comigo, as minhas 16 vozes masculinas favoritas dentro do K-pop. E hoje você vai ver, junto comigo, as minhas 16 vozes masculinas favoritas dentro do K-pop. Mas agora você deve estar se perguntando, Angelica, por que você não fez 15? Simples, né? Porque eu não consegui, eu fiz uma lista aqui, eu não consegui eliminar ninguém nessa lista. Me recuso. Então, eu vou fazer 16 e fiquem felizes que vocês vão conhecer aí uma pessoa, um grupo a mais, ok? Antes de tudo, lembrando sempre, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra eu poder receber as atualizações. Tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta-feira. Sigam sempre as nossas redes sociais, ok? Eu também faço muitas pesquisas dentro do Twitter pra vocês poderem participar aqui dos quadros e dar a sua opinião e dar a sua sugestão também. Quando essa lista, eu tô com ela até a minha frente, pra não esquecer ninguém, eles não são exatamente aqueles vocalistas óbvios que todo mundo tem muita noção de que tem muita técnica, de que são incríveis. Isso aí são óbvio, isso aí é óbvio que eu vou gostar, né? São vocalistas, assim, que, pra ser sincero, só tem um aqui que eu acho que é meio vocal. É, eu acho que só tem um aqui que é meio vocal. Errou! O resto é, ou é vocalista, ou é... não é nem vocalista, é rapper, mas que canta muito bem, né? Que tem uma voz bonita pra cantar. Basicamente, essas vozes são vozes que me tocam, são vozes, assim, que eu gosto de ouvir cantando, que fazem, assim, aquela massagem básica nos meus ouvidos. E eu espero que vocês também gostem. Essa lista aqui também eu coloquei de uma forma que não tá aqui muito organizada por ordem nenhuma, fui só pensando e colocando eles aqui, mas com exceção do último, porque o último é a minha voz favorita dentro do K-pop. Inclusive, se vocês me conhecem um pouquinho, provavelmente vocês vão saber quem é esse último, porque eu já comentei em reacts quem é a minha voz favorita dentro do K-pop. Mas, enfim, pra quem não sabe, tá aqui na surpresa, ok? Vamos começar, então. O primeiro nome que eu coloquei nessa lista é o Seiyon, do My Name. Depois temos o Lei, do Exo. Gente, eu vou colocando, assim, só falando mesmo pra você, pra não ficar um vídeo muito extenso, ok? Esse é o único que é, pelo que eu tô vendo aqui, no geral, pelo que eu tô lembrando, é o único que é o main vocal mesmo, talvez tenha um vocalista guia aqui, é. Mas é o único que é o main vocal que eu quero... Errou! É o Yang Hun, do Wan-Wi. Eu já comentei algumas vezes no react deles, do Wan-Wi, o quanto eu amo a voz desse menino, o quanto ele tem técnica. E, assim, a voz dele realmente me deixa apaixonada. O próximo da lista é o Uzi, do Seventeen, inclusive ele é o líder do vocal team, né? Apesar dele não ser o main vocal, ele é o líder ali da Unity. Temos aqui, agora, o Kun, do Uptation. Ele é um rapper, ele é um dos casos que ele é rapper, mas... Vocês já ouviram esse menino cantando, gente? Ele não canta habitualmente, mas quando ele canta, ele me encanta. Então, eu fico, assim, muito apaixonada por esse menino cantando. Ele tá aqui nessa lista porque ele é uma das minhas vozes favoritas mesmo. Eu falei que o Yang Hun era o único main vocal, mas... Uma correção, temos mais um main vocal aqui na lista. Eu tinha esquecido dessa posição dele. Que é o Juan Ni, também, do Uptation. Uptation é um dos main vocals dentro do Uptation. Inclusive, eu fiz o Conheço Grupo deles. Tá aqui na descrição. O link tá pros Conheços Grupos do canal. Próximo da lista é mais um rapper que também canta super bem. Que, aliás, uma curiosidade... Eu ainda não fiz o Conheço do Seventeen, mas eu já vou falar. O Nu, do Seventeen, ele fez, na verdade, a audição pra vocalista. Ele não ia ser rapper, ele ia ser vocalista. Mas a Pledis, por conta da voz mais grave dele, tudo colocou ele na posição de rapper. Mas ele ama cantar e ele canta, assim, mega bem. E dentro das besides do Seventeen é constantemente comum você ver ali ele soltando a voz. Então, eu não vou reclamar. Porque eu sou apaixonada pelos ovos do Seventeen, então... O Nu aqui também é nessa lista. Próximo da lista, Gonche, do Beauty and Four. Agora, esse, assim, é uma voz que eu acho, assim, apaixonante. É a minha voz favorita dentro do Monser X. Por mais que ele não seja o vocalista principal, que é a do Anô. Eu simplesmente amo o tom de voz dele. E eu sou, assim, completamente alucinada. Temos aqui também o Temin do Shiny. Um que, tecnicamente, no começo da sua história, não cantava bem, segundo os críticos. Mas esse menino só fez melhorar. E eu acompanhei boa parte desse crescimento dele. Porque Shiny é um dos meus fendas mais antigos. Eu peguei eles ali com os primeiros anos de carreira, né? Então, eu fico, assim, muito feliz de ver o quanto que esse menino cresceu. Próximo da lista, Dongun, do Highlight, que era do Beast, mas agora é Highlight. O Dongun também tem um dos meus tons favoritos dentro do K-Pop. Seguindo agora na sequência, são dois membros do Anenoff. Não podia faltar o Anenoff nessa lista, né? Porque o Anenoff, assim como o Cerventinha, eles estão ali entre os meus dois grupos ali com discografia favorita. Um deles é vocalista, o outro é rapper, que são o J.S. e o Aya. Ambos com vozes assim, que eu sou completamente apaixonada. Seguindo com a lista, estamos quase no final agora, tá gente? Temos o Taehyung, do SF9, que ele também tem uma voz, assim, única pra mim. Inclusive, uma das razões de eu ter me mantido tão estando o SF9 antes de me assumir fantasy, eu fiquei assim, desde que eles debutaram, até antes do debut, né? Que eu conheci eles no dorama que eles fizeram. Eu sempre estive muito próxima do SF9, porque eu simplesmente viciava em todas as músicas deles. Tudo que eles lançavam. E era sempre na parte do Taehyung. Era impressionante, né? O Taehyung abria a boca, pronto. Eu ficava viciada naquela música. O próximo integrante que agora é o nosso penúltimo, antes do último, que é a minha voz favorita. Que é de um grupo que eu acredito que muito pouca gente vai conhecer, porque eles simplesmente debutaram e a empresa não lançou um comeback, né Noga? Vou reclamar mesmo. Que é o Parha, do Lucente, que é Lucente, mas eu simplesmente não consigo falar. Eu acho mais fácil falar Lucente, né? Por conta da dicção. Que é o Parha do Lucente e eu simplesmente sou apaixonada pela voz dele. Eu viciei em All Difference justamente por conta das partes dele. E por consequência acaba bem viciando no grupo, né? Então temos aqui o Parha. E por fim, pra encerrar essa lista, pra alguns vai ser meio óbvio, mas pra quem ainda é novo, se você é novo nesse canal, por favor, mais uma vez se inscreva, né? Você vai gostar do conteúdo, a gente é bem diversificado. Que é, obviamente, do Dom Rê, né? Dom Rê é assim, eu já comentei, inclusive no react do solo dele, que ele é a minha voz, assim, mais amada, não só no K-pop, como na vida, tipo, em qualquer estilo musical. Eu nunca achei uma voz que me tocasse tanto que nem a do Dom Rê. Inclusive, quando eu tô muito mal, quando eu tô muito pra baixo, ou muito irritada, ou muito triste. Às vezes eu não quero ouvir o Super Júnior, vocês sabem, o Super Júnior é a minha vida. Mas eu não quero ouvir nem o Super Júnior, eu quero ouvir os solos do Dom Rê. Eu ponho os solos do Dom Rê pra só ouvir a voz dele, porque é a única coisa que consegue me acalmar quando eu tô muito mal. Quando eu tô muito mal, eu tenho que ouvir o Dom Rê. Então, assim, finalizando essa lista, assim, com chave de ouro, a voz mais amada por mim, do meu teammate, que é a do Dom Rê. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho a ideia aí de fazer com outras linhas de posições também com rappers, com dancers, com visuais, e assim vai indo. Eu pretendo... É meio que um quadro aí novo que eu tô desenvolvendo. Eu espero que vocês tenham se animado. Que isso também seja uma porta aí de panfletagem aí de grupos pra vocês poderem conhecer. E eu espero que vocês sigam sempre aqui no canal com a gente. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.